E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro As 15 Primeiras Vidas de Harry August. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido e vamos para mais um resumo de livro. Título As 15 Primeiras Vidas de Harry August Autora, Claire North Editora, Bertrand Brasil Páginas, 448 Imagine viver em círculo? Onde a cada nascimento você se lembrasse das vidas anteriores? Esse é o enredo de As 15 Primeiras Vidas de Harry August Harry August nasceu no interior da Inglaterra, no dia de Ano Novo, em 1919. Filho de um estupro, perdeu a mãe no parto e foi criado pelos seus tios biológicos, fato que soube apenas algumas vidas depois. A sua primeira vida foi como a de qualquer pessoa de sua idade. Viu a pobreza bater a porta da família após a crise de 1929, participou dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Acompanhou com tensão a crise dos mísseis da Guerra Fria e viu o século XX terminar com a chegada de inúmeros avanços tecnológicos jamais pensados pelo ser humano. É a partir da segunda vida que a história de Harry muda. Aos sete anos de idade ele passou a se lembrar de tudo o que viveu na vida anterior. Uma mistura de apreensão e desespero por não entender o que estava acontecendo. Sem saber se comunicar foi considerado louco, internado em um sanatório e se suicidou aos 13 anos. Na terceira vida, conseguiu compreender que algo estava acontecendo e ao invés de se desesperar com suas memórias, passou a tentar entendê-las. Já na fase adulta descobriu que fazia parte de um seleto grupo de seres humanos que se lembravam de suas vidas anteriores, os Kalachakras, palavra que vem do sânscrito e significa tempo-ciclo, ou ainda Ouroboranos. Ouroboro é uma criatura mitológica representada por uma serpente que engole a própria cauda, formando um verdadeiro círculo, dando a ideia do ciclo da vida. Harry conheceu também o Clube Cronos. Um clube fundado há mais de 3 mil anos e que tinha como objetivo manter as informações sobre a humanidade seguras e longe de conflitos. A lógica do conhecimento passado entre os membros do clube era a seguinte, ao nascer em 1900 e ter as suas memórias restabelecidas, um Kalachakra passa o conhecimento do seu futuro ao senhor que logo morrerá, mas que nascerá novamente no início do século anterior com aquele conhecimento. Dessa forma, o conhecimento transita tanto para o passado quanto para o futuro. E quais os riscos dessa troca de informações? Quando Harry nasceu em 1919, ele detinha o conhecimento de diversas tecnologias que só iriam surgir muito tempo depois, como internet, micro-ondas, aviões a jato e aparelhos de celular. Esse conhecimento poderia mudar o rumo da história se usado em benefício próprio, adiantando o processo de extinção da humanidade em centenas de anos. E como ele logo descobriu, sempre apareciam Kalachakras mal intencionados ao longo da história. Apesar de conter trechos de ação e espionagem, com Harry caçando um Kalachakra dissidente, evitando que este destruísse a raça humana ainda no século XX, as 15 primeiras vidas de Harry Auguste traz também muita reflexão. Vivendo uma única vida, que seria o normal para todos nós, é impossível saber o que nos espera no futuro. Então, não temos como mudá-lo no presente para que ele ocorra diferente ou até mesmo não ocorra. A imprevisibilidade da vida é o que a torna tão atraente e misteriosa. Por outro lado, se soubéssemos o que nos aguarda estaríamos mais aptos para enfrentar os problemas. Harry sabia que morreria de metástase. Ele sempre morria disso, e não havia o que fazer. Ele procurou ajuda científica e até conseguiu prorrogar o processo, mas nunca evitá-lo. Também procurou ajuda espiritual, passando uma de suas vidas ao redor do mundo conhecendo crenças e religiões. Inevitavelmente, quando idoso, morria de metástase. Esse livro nos ensina que todo o conhecimento do mundo nos tornaria vazios, e que a passagem irremediável do tempo nos ensina que o que importa de verdade não é o início ou final de nossa jornada, mas sim o caminho que percorremos ao longo da vida. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro!